O que eu vi é o rei da miséria? Assim, passei a me perguntar, ele que era rei, por que não juntou sua realeza ao rei de Portugal? E do fim de você, veio a resposta numa ordem que contraria meus músculos. O que eu vi é comentado, me perguntou no time, tu és livre, Genoa? Sim, por que? Por que podia entrar e sair daquela prisão? E ele falou, os portugueses, atiram os canhões junto a tua orelha, és livre de ouvir? Ou não ouvir? É claro que eu não posso deixar de ouvir. Respondi, gostarias que eles, senhores, arrancasses a tua cabeça, e a cabeça de tua mulher? Não, isso nunca, pois não sou louco, mas continuas ao ouvir os canhões contra a tua vontade. Mesmo não querendo perder a cabeça, e a cabeça de tua mulher. Por isso, seria sombra para correr dos canhões? Sim, isto é evidente, Respondi. Eis em que consiste a tua liberdade, em se defender dos canhões portugueses, em escolher perder a cabeça. Ou tomar os canhões portugueses, e ajudar os canhões a decepar a cabeça de teu irmão, ou fugir dos canhões. Mas, em quantos casos, és o homem mais livre e honrado? É aquele que se é tão livre? Quantos ossos agora na floresta? Respondi. Então, quando vi meu rei arrastado, como um bicho do mato, adiado, como um escravo, e ali de raiva, e comecei a votar aos seus reinfeitores homestandos, como outros homens, e olhei pra mim mesmo, e vi a miséria que eu era, um homem sem família, e sem pareção, um homem sem mortos, e sem raça. Então, eu roubei, e tirei as roupas de branco, e tirei as roupas de branco, peguei o bim metade de pedra branco, peguei a cabentada, as alabatãs, e os turadixas, peguei a cabentada, peguei a cabentada, as alabatãs, e os turadixas, as rupturas de guerra! Meu nome é Djero-A! Ó antigo assimilado, de nome teodosso, guerreiro, embaixado dos portugueses!